Fala jovens, isso aí, hoje vamos fazer manutenção nos carrinhos, tem o 14 com problema no parafuso da frente, o A979 com problema no parafuso da roda da frente também, e o Taipon 6S, para quem viu o vídeo anterior, ele tinha dado problema no servo, o servo novo está aqui, vou mostrar para vocês também depois, o servo está aqui que eu vou colocar no carrinho, e vai ser um vídeo meio rápido hoje, mas você te repara, beleza, pego aqui o servo novo, foca a câmera, aí focou, tem as peças aqui dentro, mas isso aí, então vamos começar para não enrolar muito, então esse aí é o 14, é o princípio dele de 14, porque o modelo dele é 14401, e o problema dele, está faltando um parafuso aqui, como esse lado aqui tem, está vendo, esse parafusinho aqui, e inverter os dois pneus traseiros, porque ele está com a setinha do lado errado, deixa eu tirar o zoom agora, está vendo, tem uma setinha aqui, aqui dá para você ver melhor, está vendo essa setinha que tem aqui, então aqui vai para frente, e os dois aqui de trás estão errados, tem que inverter esse daqui, os dois, e colocar o parafusinho ali, acertar a cambagem, colocar o eixo ali que saiu aqui, esse eixo aqui que roda aqui, está vendo ali, ele solta ali, então é só pôr ele ali dentro, mas tem que tirar a cambagem e coloca, e aí está pronto para se divertir, ele ainda é um pouquinho sujinho, a gente vai dar uma limpadinha nele também, e vamos começar isso aí, então a primeira coisa que a gente vai fazer, é pegar os parafusinhos novos, vamos ver qual é a medida do parafuso que a gente precisa, para pôr aqui, então a gente vai fazer com isso, precisa dessa chave aqui, passa a rodinha, para a gente tirar o parafuso para a gente ver, tem que tomar sempre muito cuidado, para tirar a rodinha do 14, porque ela tem essa roelinha aqui, está vendo aí, ele não pode perder essa roelinha, esse parafuso que a gente precisa tirar, esse parafuso aqui, precisa achar um desse aqui, então vamos lá, ele tem 1.1 cm de grossura 20, então vamos ver aqui, e a cabeça dele é Philips, não são esses que eu preciso, esse aqui é para colocar no chassi do carrinho, porque eles são aqueles com a cabeça assim, olha, não sei se a câmera vai pegar, o único que ele é com a cabeça meio triangular, que é para ele afundar, é por isso que não dá para pôr esse daí, aqui eu sei que a gente tem os parafusos, não precisa achar o tamanho certo, M2 20, M3 12, acho que esse aqui, perfeito, mas o M3 é muito grosso, então tem que ser um M2, M2, M2 8 não, esse também não, esse aqui também não, e agora, esse também está muito fino, o M2 está muito fino, mas o M2 que a gente precisa pôr lá, de grossura, é 2, eu estou viajando, eu vou tirar um daqui para ver, eu acho que ele é muito grosso, mas na verdade não, não, ele é mais fino, a câmera não vai pegar, está vendo que ele é mais fino? Que beleza, o M2 é muito fino, e o M3 é muito grosso, o M3 é muito grosso, que maravilha, ou seja, esse parafuso, ele não é nem o M2 e nem o M3, eu tenho o M2, M3, M4, M5, e as arruelas e as porcas, não vai dar para usar nenhum desse daqui, talvez desse kit aqui, sei lá, que é para colocar no chassi mesmo, vamos ver, esse aqui também, M2, M3, M4, M5, O M3 é muito grosso, cortar esse vídeo que está muito grande já, é jovens, não é o M2, não é o M3, nem desse, nem desse kit, ou seja, vou ter que providenciar outro kit, que tem a medida certa desse parafuso aqui, agora eu tenho a medida dele, para pôr ali, mas eu devo ter um parafuso sobressalente, de algum outro carrinho, e eu coloco ele ali, então vamos pular para o Taipo. Nem cabe a criança aqui, tem que arrumar espaço, bicho, esse é bruto, nem espaço para ele, nem para mim aqui, ou para, ou, ou fica você aqui, cara, então ele já está aberto, eu vou ter que filmar de cima esse, não vai ter jeito, tem que vai quebrar não, que é o seguinte, eu vou pôr o servo dele no lugar, que tem que pôr por baixo desse negócio aqui, o fio, aqui por baixo, e vamos pegar o servo para vocês verem. Tamanho da criança, esse é o modelo dele, aqui é de metal, ó, muito bom, 25kg, acho que vai suprir a necessidade do carrinho, olha só, antes de pôr ali, pincelzinho, embaixo, que está cheio de sujeira, bem sujo isso aqui embaixo, até o velcro que eu estou limpando, esse fio aqui é da antena, vou colocar aqui no WESC, esse WESC aguenta até 6S, estou limpando um coisa demais aqui já, né, então aqui ó, vamos tirar essa portinha aqui, o fiozinho, vamos colocar o fio por baixo daquela plataforma agora ali, vou colocar um pouco mais baixo para vocês verem, ah, o WESC veio com isso aqui, ó, os bracinhos, alguns carrinhos vocês cortam, colocam, para medir certinho, o faracuzinho, e o bracinho de metal para quem quiser usar também, 25T, no caso esse aqui já tem, o servo aqui da arma já tem, cadê? Esse aqui já é de metal, ó, então eu não preciso trocar certinho, ó, 25T, tá vendo? Eu vou fazer uma limpeza nele aqui, ó, com o pincelzinho, e vou prender o servo ali embaixo, como eu falei, eu só vou colocar o fiozinho embaixo disso aqui, prender os parafusos aqui que estão na ordem, por baixo do chassis aqui, ali ó, ali, e depois eu volto com vocês, ah, eu vou prender o servo aqui dentro da caixinha, e vou pôr a tampinha para ele ficar waterproof de novo, prova d'água, beleza? E depois eu mostro para vocês aí como vai ficar, que a câmera tá, eu vou deixar ela esfriar um pouquinho, então eu vou ver como é que tá o carrinho agora, e vamos ver depois funcionando. Tá vendo que a gente descobre, olha como é que tá torto o parafuso, olha como é que ele é para ser, para ser reto assim, ó, olha lá como é que tá, torto. É isso aí, agora vamos pôr o fio do servo embaixo ali, e vamos terminar esse reparo aqui, e amanhã tem que brincar. Bom, o Esco tá no lugar já, já prendi embaixo, o servo também, o suporte dele na verdade, agora eu tenho que pôr essas pecinhas que estão aqui, ó, que é para dar tipo um, para ele erguer, para ele ficar do mesmo nível que essa peça aí, tá vendo? Ele ficar do mesmo nível certinho. É, meu jovem, eu tive que parar o vídeo, por quê? Porque eu perdi a pecinha que vai embaixo do servo ali, ó, que prende o parafuso, então não tem só dois parafusos, os dois eles estão desconectados, estão desparafusados. Aqui, ó, fui até dormir ontem, eu vou te mostrar, eu não achei a pecinha, procurei tudo aqui e não achei, no chão que procurei, não achei, vou te mostrar aonde que eu procurei a pecinha, para ver se ela tava lá. Pra começar, eu procurei ela aqui dentro, no aspirador, pra ver se ela tava aqui dentro, eu aspirei, ó, e não, não tava aqui. Aí eu fui mais além, eu fui no outro aspirador. Dá uma olhada, isso ninguém mostra, rasguei o saquinho inteiro e procurei em tudo isso aqui, ó, e não tá aqui dentro. O negócio é guardar essa sujeira ali de novo, colocar outro saco no aspirador, porque não tava aqui. E olha a sujeira que eu fiz aqui, de novo. Que beleza, não? Isso ninguém mostra, né? Resumindo, olha só, cortei uma tampa de suplemento, pra fazer uma pecinha, só que eu preciso fazer duas, pra dar a finura da outra, pra colocar ali certinho. Porque a pecinha, eu não achei. Time to play. Bora quebrar os carrinhos hoje. Dois controlinhos, não, não vai quebrar hoje não, hoje não vai dar ruim não.